Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje eu vou trazer algumas novidades sobre o Flutter Flow Talvez o mês de dezembro tenha sido o melhor mês para o Flutter Flow Ele lançou diversas atualizações e eu vou te mostrar todas aqui nesse vídeo Então fica comigo até o final, que é a última, é sensacional cara, sensacional mesmo Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve no canal Ajuda aí, deixa seu like, deixa seu comentário, fale o que você quer ver mais aqui no canal Então vamos lá, vamos lá, vamos para o vídeo Vou te mostrar todas as novidades do Flutter Flow Só ajeitar esse microfone aqui, aí beleza Bem galera, o mês de dezembro foi o melhor mês para o Flutter Flow Eles lançaram diversas atualizações aqui Dentre elas, eu vou mostrar diretamente já na aplicação aqui Eles lançaram aqui um local state Antes não tinha, você não podia salvar no dispositivo do usuário Agora você pode criar variáveis aí e salvar no dispositivo E salvar o estado, alguma variável aí e você salvar o estado do, por exemplo, o usuário Você tem um, é uma aplicação que você salva o usuário atual E ele vai ficar logado toda vez que você, aqui você coloca o campo né E o tipo de campo E aqui ó, persistente Se você marcar aqui, todas as vezes que o usuário reiniciar a aplicação Ele vai estar lá do mesmo jeito, tá Antes não tinha isso, esse foi esse mês ainda Mais uma novidade São as funções customizadas, os widgets customizados E os custom actions, tá Aqui é tudo para você que sabe um pouco de código Eu não sei Dart, eu não sei Flutter Mas se você conhece, você sabe a linguagem Você pode criar aqui, widgets customizados e ações customizadas usando o código, tá Usando Dart e Flutter, tá Aqui você vai criar a sua função aqui A sua ação customizada Eu vou deixar custom functions, as funções customizadas para o final, tá É a última, é especial Vocês vão saber por que no final Bem, eles fizeram uma atualização aqui também nas integrações, tá Eles colocaram aqui ó, Revenue Cat Revenue Cat é uma plataforma É um gateway de pagamento de assinaturas, tá Para aplicações mobile Eu entrei aqui no site deles, tá Do Revenue Cat Eles falam justamente isso É uma plataforma de assinaturas Para aplicativos mobile Então eles nos trazem aqui alguns Algumas O que ele possui no plano deles, tá Pode ser comprado no aplicativo, assim como o Apple e o Google E tem várias vantagens aqui em relação ao Apple, o Google e o Stripe, tá Então qualquer coisa, depois você dá uma olhada aí e dá uma lida melhor, tá Bem, mais uma novidade Ah, eles lançaram também o preview, né O preview da aplicação Porque antes a gente demorava aí de 2 a 3 minutos, até 5 minutos Para poder visualizar a aplicação que você está construindo Então era um pouco chato isso, tá Realmente Nota 10 aí, viu Flutter Agora melhorou 100% Agora você pode visualizar ali rapidinho a aplicação, tá Aqui não tem nada Não criei nada aqui, tá Outra atualização que ele fizer, não tem como mostrar aqui agora Mas você pode agora fazer um gatilho de uma notificação via push, tá Para determinados usuários, a partir de um usuário A partir da ação de um usuário Por exemplo, o usuário vai fazer uma compra no seu aplicativo Você faz um gatilho de uma notificação via push, tá Então você pode agendar esse push notification para um determinado usuário, tá Vamos lá Eu vou falar aqui agora a última A última e a cereja do bolo aí Que eles deixaram agora para receber hoje o e-mail Que é a integração com o OpenAI Codex Que é aquela integração que eu mostrei Tem um vídeo aí sim, vou deixar o vídeo acima Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre o OpenAI E é sensacional, cara Se o Flutter Flow já é uma plataforma com intuito no code, tá Agora eles foram além, eles colocaram o OpenAI Codex Que é o que? Você digita e ele codifica, tá Para que isso? Para você criar funções customizadas Sério? É sério Eu vou mostrar para você Você fala, ou você não fala não, você escreve Você dá o comando, ó Eu quero pegar a localização do Google Ele vai lá e traz o código todo para você, tá Vamos lá, eu vou mostrar para você É aqui, a gente vem aqui em custom code, tá E aqui, ó, funções customizadas, tá E aqui eu vou criar uma nova Que eu vou dar um nome assim, ó Get GetMyLocation Vou colocar aqui como string Beleza, agora eu vou vir aqui em código, tá Aqui é onde eu vou criar Vou criar o meu código Criar a minha função aí customizada Eu não sei Dart, eu não sei Flutter, então Mas pretendo aprender, vamos lá Então, eles colocaram aqui, ó Gerar o código com inteligência artificial Sensacional, galera, sensacional Vamos lá Eu vou colocar aqui GetMyLocation OnGoogleMaps Vou colocar assim para ver o que é que ele nos traz aqui, tá Vou aguardar um pouquinho aí, tá Vamos esperar aqui E vou pausar para não ficar tão maçã isso aqui Bem, ele já trouxe aqui, né, galera Ele trouxe aqui Provavelmente Um código, eu não sei o código Mas ele escreveu um certo código aqui, tá, galera Mas ele na plataforma Android Plataforma iOS, tá Então ele já criou um código A inteligência artificial criou um código Agora se eu colocar assim, ó Presta bem atenção, tá Como que eu vou colocar Traga a minha localização no Google Maps Vamos lá Será que ele vai entender em português também? Eu acho que ele entende, né Vamos lá, galera Vamos guardar isso aqui Demorou mais do que o esperado Bem, mas ele trouxe aqui Traga a minha localização Que se você entende de programação aí Me diga aí se está correto esse código, tá Eu não sei nada Eu não sei nada Então, mas Ele escreveu um código aqui Então Eu espero que esteja No mínimo aí Andando Talvez Uns 70% aí, tá Então Ele realmente traz o código E aqui você copia A função, tá Você copia a função Salva E está aqui A sua função E você vai puxar ela Aqui dentro da sua aplicação Então isso É sensacional, galera Sensacional mesmo Achei Bem Não vou falar a palavra Que eu queria falar aqui Que eu não posso falar isso aqui Mas, galera Sensacional O Flutter Tem Um futuro Imenso pela frente aí E Eu vou trazer mais vídeos Sobre o Flutter A partir da semana que vem A gente começa a ter Semana que vem não A partir do ano que vem A gente começa a ter Mais vídeos aqui Sobre o Flutter, tá Eu vou trazer um vídeo por semana aí Sobre o conteúdo Sobre o Flutter Na minha comunidade Eu já vou lançar No começo do ano Agora também Pelo menos Uns 15 vídeos Que eu já estou Programando Já está gravado Alguns Eu vou começar a subir E vou lançar o curso Do Flutter Flow O curso básico Lá na comunidade Lá no meu curso No curso do Mundo NoCode Se você ainda não conhece O link está aí na descrição Tá É um curso de desenvolvimento De aplicações web Utilizando o Bubble Mas como bônus Eu vou dar também Um curso Sobre Flutter Flow E AppGuy Tá Então Por enquanto Lá na comunidade Só tem O Bubble Mas a partir do dia primeiro Eu já vou começar a lançar Vídeos sobre o Flutter Flow Tá Então se você quer Aprender um pouco mais Sobre desenvolvimento De aplicações web Não esquece O link está aí na descrição Clica aí Adquira o curso Que eu te espero lá Tá Mais uma vez Muito obrigado Que até a próxima Tchau Tchau